O que é a arquitetura da convivência? Onde o desenho se põe a serviço de uma cidade que valoriza o convívio? Para mim, a coisa mais importante no desenho da cidade é justamente reforçar o princípio básico por qual as cidades foram formadas, que é a troca. A troca de mercadorias e de riquezas, sim, com certeza. Mas, principalmente, a troca de afeto, de reconhecimento e de ideias. Em 2002, o nosso escritório foi convidado para coordenar todos os outros escritórios de arquitetura e engenharia e o processo da obra do memorial do World Trade Center, do antigo World Trade Center em Nova York. Foi um processo bastante intenso, bastante difícil e cumprido, de seis anos. E me fez reconhecer um pedaço da cultura americana que eu não conhecia até então, que é uma espécie de patriotismo que põe todos os cidadãos em pé de igualdade, cidadãos em pé de igualdade, para a discussão de um objetivo, de uma construção comum. Eu, com a minha experiência brasileira, achei que isso ia virar uma loucura. Eram muitas brigas, eram muitas vaidades, muita gente envolvida, muita emoção. E quando, no ano passado, o memorial abriu, para mim foi uma grande lição de humildade e de entendimento do que é o diálogo democrático. De um sítio arrasado, destruído, nasceu um projeto muito sustentável, Quase toda a água usada e toda a água cinza usada no projeto é captada da chuva, guardada e reciclada. A gente plantou 400 carvalhos em cima de uma grande laje, que estão agora crescendo. E 60% do material usado é reciclado, inclusive material que veio das torres que caíram. Em 2004, durante o processo de construção, a gente foi chamado para desenhar um museu, 11 de setembro, que está embaixo do memorial. E para fazer o reconhecimento, descer as fundações, para o reconhecimento desse sítio natural, arqueológico, como testemunho desses acontecimentos, a gente desenhou um grande objeto que flutua nesse espaço e que vai, muito lentamente, fazendo a pessoa descer para chegar no cerne, lá no olho do furacão desses acontecimentos. Logo depois de ter participado do projeto desse museu, eu fui chamada para desenhar um outro projeto aqui em São Paulo, que é a Praça Vitor Tívita, também num sítio abandonado, muito contaminado, em Pinheiros, em São Paulo. A ideia foi construir um espaço público, onde as pessoas pudessem usufruir e pudessem refletir sobre a questão da contaminação e da sustentabilidade urbana. A gente fez isso através do uso de vários sistemas de reciclagem, de material e de água, sistemas ambientais. O primeiro deles foi a construção desse grande deck de madeira certificada, que fica um metro acima do terreno ainda contaminado. Um outro sistema foi o uso de filtros aeróbicos, como esse pequeno lago, que recicla as águas usadas dos banheiros públicos para a rega das árvores existentes no lugar. Um outro sistema muito bacana, 100% brasileiro, low-tech, de auto-irrigação. Então, nenhuma dessas plantas nesse lugar precisa ser irrigada mecanicamente. Esse ano, a gente recebeu um telefonema em Nova York, da diretora do Brooklyn Bridge Park, que é um dos parques que estão sendo construídos na orla de Nova York, na beira da água. Ela estava muito tensa, estava sofrendo uma pressão muito grande política de alguns vereadores e da comunidade local para a construção de uma piscina para ser usada no verão. Ela não tinha dinheiro, ela mal tinha dinheiro para fazer a inauguração do parque, que vai ser em dois anos. E aí chamou a gente e a gente decidiu, junto com o construtor da obra e com os engenheiros que já estavam trabalhando, empeitar e fazer a obra com os poucos recursos que a gente conseguiu. Uma das coisas que a gente conseguiu foram containers reciclados, que a gente conseguiu de graça. A gente pintou, viraram os depósitos, os vestiários. Para o paisadismo, a gente usou as plantas do próprio rio, que estavam ali, que estão ali. E para fazer a praia, a gente usou as pedras, tanto da construção como do rio. E fizemos... No dia de pintar as coisas e fazer o restauro dessa laje, esse cimentado que estava em péssimas condições, a gente chamou a comunidade que estava pleiteando, que estava querendo essa piscina e chamou uma instituição, que são as mães do Brooklyn Heights. E as mães vieram, vieram com os filhos, vieram com as famílias, vieram quase 100 pessoas e foi uma grande festa. A gente pintou isso naquele dia. E durante o verão, essa piscina foi usada com a administração da própria comunidade. A gente está fazendo aqui em São Paulo a reurbanização da terceira maior favela do município, que é no extremo da Zona Leste, no Jardim São Francisco. E uma das coisas... Um dos bairros que a gente está mexendo é esse bairro. É um bairro que está lá há 30 anos, onde as pessoas, com muito esforço, com muito empenho, foram construindo as suas casas sem muitos recursos e sem nenhum recurso de governo. Mas que, então, você vê casas de três andares, dois andares, com azulejos, coisas muito legais até. E uma condição do que é público muito ruim. Então, a gente, nesse bairro, trabalhou com a comunidade para desenhar o Entre Casas. E, discutindo com eles, fomos fazendo uma nova infraestrutura, novos espaços públicos, nova iluminação, novos espaços de convívio. E foi muito interessante, porque na chamada cidade informal, os processos e as regras de zoneamento e de código já foram desrespeitadas. Todo o processo de transformação é um processo de diálogo, de muito diálogo com a comunidade, e não passa se não for assim. Uma das coisas que foi pleiteada e que a gente está agora construindo foram os grandes calçadões. Então, as vielas menores que eram dedicadas ao carro vão ser agora dedicadas a mobiliário urbano e ao pedestre. Isso está em construção. E um grande caminho que liga o bairro todo de norte a sul, que é um caminho de pedestre, com a reconfiguração de mobiliário urbano, etc. mas, principalmente, com a conquista ao longo desse espaço, desse caminho de espaços de convívio, de lazer, de esporte, que esse lugar tinha muita carência e foi o que as pessoas pediram. E aí, voltando para Nova York, participei também de um projeto que durou 14 anos no nosso escritório, na verdade, participei de um pedaço desse processo, que é o processo de reforma e restauro da biblioteca principal, na 42, em Midtown, em Manhattan. Mas, na verdade, eu queria falar não sobre o edifício da biblioteca e sobre o restauro e sobre a reforma, mas o que resultou num espaço que é muito querido e muito lindo em Nova York, que é o Bryant Park, que é atrás dessa biblioteca. É um espaço, um parque, que foi construído no começo do século como o parque do Palácio de Cristal, que era o pavilhão da Feira Internacional de Nova York no começo do século. E ele foi, por conta de projetos urbanos e processos urbanos, foi sendo deixado de lado até que na década de 70 e 80 era quase que só um antro de venda e uso de drogas. Com a reconstrução dos espaços da biblioteca, também fizemos um grande acervo, um novo acervo para os livros, embaixo desse parque e reconstruímos o parque com um novo paisagismo, uma nova estrutura. E, para mim, foi impressionante ver aquele lugar que estava totalmente abandonado, muito caído, se transformar no que é hoje um dos espaços mais importantes da área financeira de Nova York, inclusive onde tem o Fashion Week. E uma coisa muito gostosa que são os cinemas, que são os filmes ao ar livre. E, para terminar, vou falar de dois projetos aqui, de novo, na Vila Madalena, onde é o nosso escritório, em São Paulo. O primeiro é o projeto do Córrego Linear do Rio Verde, na Vila. É um projeto que faz, retraça o percurso de um rio, um rio que é agora canalizado, que a gente não vê. É um quilômetro e meio, mais ou menos. E ele se constitui, basicamente, também de um grande calçadão. Um grande calçadão que chama as pessoas para andarem a pé, andarem de bicicleta, e vai conquistando espaços que estão subutilizados, ou utilizados pelo carro, pelo estacionamento, para transformar em espaços, pequenos espaços de descanso, de lazer, de mais tranquilidade. Não tem nenhuma desapropriação e é também, ao mesmo tempo, uma grande máquina drenante. Então a gente faz uso de drenagem passiva para ajudar as grandes obras de drenagem numa área que tem muita inundação, que é o baixo da vila, fazendo uso de sistemas como o jardim de chuva, o piso drenante, subcamadas de contenção de água, e chamando de novo as pessoas a refletirem, a conhecerem a questão dessas águas urbanas que a gente não vê, mas que estão aí. São Paulo é quase que uma laje sobre águas. Se você olhar o mapa hídrico de São Paulo, ele é todo azul. E aí o último projeto é o projeto de plano urbano da vila, que está sendo agora discutido, muito discutido, em muitas reuniões e brigas com o pessoal da vila. A vila é um bairro com uma história muito importante na boemia e na história artística da cidade. E está agora passando por uma fase de transformação muito intensa, com muita verticalização, muita construção de prédios, e isso está incomodando muito as pessoas na vila Madalena. Então a gente propôs várias ideias para acontecerem com essa transformação para um desenvolvimento mais sustentável do bairro. A primeira é transformar todas as ruas em ruas de mão única, dando mais espaço para a transformação da calçada e do pedestre, valorizando esse pedestre e de novo a bicicleta, e ao mesmo tempo ajudando na questão da economia do comércio do bairro, que vai muito mal, obrigada. De novo, a questão dos grandes calçadões e do imobiliário urbano e da valorização dos espaços que já são usados como circulação de pedestre no bairro. E na questão da verticalização, a gente propõe várias ideias de mudança no zoneamento, que são ideias muito comuns em Nova York e em algumas cidades da Europa, como, por exemplo, propor que o empreendedor que vai verticalizar, que vai construir um prédio, ele possa ter um pouco mais de potencial construtivo, então mais área para ser construída e vendida. Em troca, ele construa um volume menor, mais baixo, dentro do gabarito do bairro, a maior parte dos volumes que existem na rua, para uso comercial, garantindo a vida, o street wall que a vila tem, que é superimportante, e as construções verticalizadas sempre no meio de quadra, sempre distantes, digamos, do que existe do tecido urbano, que é a rua, a vida, do convívio. Esse é um outro recurso também supercomum em Nova York, todos os pocket parks feitos em Manhattan foram feitos com esse recurso, onde o empreendedor, de novo, ganha um pouco mais de potencial construtivo, em troca, ele constrói espaços de praças e passagens de uso comum, de uso público, ele mantém isso, e você começa a ter um diálogo entre público e privado, que é um pouco mais, digamos, humano do que os muros que a gente tem hoje. A questão da permeabilidade, a vila hoje, esse diagrama mostra, ela está quase toda impermeabilizada, que é uma das coisas que ajuda muito na questão das enchentes, então, de novo, o uso de sistemas passivos de drenagem, já que as ruas vão ser e as calçadas vão ser reformadas, e, muito importantemente, a preservação da diversidade, a diversidade econômica, diversidade de usos, de pessoas, então, a proposta de que seja sempre garantida a construção de lugares de trabalho e de residência acessíveis, aqueles que não podem pagar aos novos empreendimentos, que são muito mais caros do que o que existe lá hoje, então, pequenos prédios sem garagem, sem elevador, com aluguel mais baixo, lugares de co-working para a indústria criativa, a moçada da vila que está começando, e incentivos fiscais para a construção de um programa diferente, como teatro, cinema, hotel, que hoje são inviabilizados pelo tipo de zoneamento que a gente tem em São Paulo, nesse lugar. A gente tem som? Esse foi um vídeo que a gente fez, pessoal do escritório aqui em São Paulo, na discussão dessa questão da arquitetura da convivência. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.